Como é pessoal? Estamos aqui em Eaton, Home of Champions. E o nosso centro de alto rendimento fica já aqui à frente, ali à esquerda, ali para baixo. Vocês podem também fazer aqui minhas pulseiras, como esta que eu tenho já desde 2015, já faz mais de 3 anos. E pronto, estou cá de volta, agora com a companhia do Samuel Barata e será um excelente estágio. Bem, aqui é a entrada do nosso centro de estágio. Temos ali para aquele lado a zona onde vai ser o refeitório, piscina, etc. Mas para já vou-vos apresentar os nossos quartos. Bem-vindos ao High Altitude Training Center. É aqui o nome disto. E vou apresentar-vos o nosso quarto, onde passamos a maior parte do tempo a descansar. Esta é a zona dos quartos. O nosso quarto está excelentemente bem identificado com a nossa bandeira. E é daqui. Ele tem a nossa sala, aqui os nossos ténis, já todos sujos. E o quarto, o Samuel apresenta aí o quarto. É este é o nosso quarto, duas camas. É isto basicamente, não é um espaço muito pequeno. Temos aqui uma casa de banho. Uma pequena armário, uma casa de banho muito pequena também. Uma ducho para tomar banho. Mais nada. Explica lá o que é que é isto aí. Isto são as mosquiteiras, certo? Mosquiteira. Mosquiteiras. Mosquiteiras. Isto serve basicamente para nos proteger dos mosquitos à noite, uma vez que isto tem alguns mosquitos. E agora vou-vos mostrar aqui o lado, este lado mais importante. Temos aqui os nossos seguranças. Semi. E o Billy. Aqui as nossas seguranças que tomam conta deste dia-a-dia. Aqui deste lado vamos ter mais quartos. E aqui onde a gente passa algum tempo da nossa recuperação, a piscina. Perfeito. Perfeito para os nossos tempos livres. Que ajuda mesmo muito na nossa recuperação. O Amishu New Zealand Guy está a levar-me uma massagem. Querem melhor que isto. Vou-vos mostrar ali onde nós vamos normalmente comer. Aqui em cima. E não me posso queixar da comida. O sabor é bom. É um pouco repetitivo. Todos os dias sempre o mesmo. Já em 2015 era. E agora também continua. Só temos carne à noite. Vou aqui primeiro perguntar se posso filmar ou não. Esteja bem. Elas já me deram autorização. Vamos aqui mostrar como é que é a nossa sala de jantar e de almoço. Normalmente temos aqui a zona da comida. Que elas metem naquelas coisas para guardar a comida com calor. E aqui é a nossa cozinha. Temos aqui as nossas cozinheiras. E pronto é isto. Para ali há mais quartos também. Acho que estes quartos são um bocadinho mais caros do que os nossos. Os nossos são um bocadinho mais pequenos. E pagamos cerca de 42€ por dia. É um preço acessível. É um preço acessível. E temos algumas condições. Mas estes acho que pagam cerca de 48€. Ao final do mês faz um bocadinho a diferença. E já que somos nós a pagar. A gente tenta sempre ter um bocadinho em atenção a isso. E aqui é onde o pessoal descansa. E assim tem aqui uma televisão. E pouco mais. E pronto basicamente. Aqui deste lado é a zona do ginásio. Não vou entrar porque a gente tem que tirar os sapatos. Aqui há entrada. Como vocês veem. Tem que se tirar os sapatos e tirar uns limpos. Mas basicamente o ginásio é isto aqui. E depois tem aqui uma zona mais. Também faz parte do ginásio. Mas é mais ampla. Dá melhor para alongar. E também jogar algum ping pong. Acho que é melhor não ir para ali agora. Pronto basicamente é isto. Isto vai fazer parte do nosso estágio durante este mês. E acho que vai correr tudo bem. Vale a pena. Vale a pena virem cá. Ter uma nova experiência. E é isto. Ethan, Kenny. Um abraço a todos.